Na decisão, a justiça negou o habeas corpus de Eumi Caetano Evangelista porque faltaram documentos para o pedido ser analisado. Um advogado de defesa diz que não tinha conhecimento desse pedido. O habeas corpus apresentado pela defesa está em sigilo. Esse habeas corpus foi negado, a gente desconhece ele. O fazendeiro foi preso em 24 de junho. De acordo com a investigação, Eumi estaria dando proteção a Lázaro Barbosa enquanto o fugitivo era procurado por policiais. No celular dele, os investigadores encontraram essa mensagem. Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava. Eu deixei de dormir lá essa noite. Amanhã cedo eu pego ele. Lázaro teria passado pelo menos cinco dias na fazenda. Também foram apreendidas armas no local. O fazendeiro continua sendo investigado pela polícia civil. Ele e Lázaro Barbosa são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha focada na desvalorização de imóveis na região de Águas Lindas de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, para comprar os terrenos com preços mais baixos. A defesa de Eumi Caetano nega suspeitas. O senhor Caetano não é um homem rico, milionário, e até o presente momento, que eu conheço o senhor Caetano, eu não vejo e nem vi ele envolvido com qualquer tipo de quadrilha, associação criminosa ou milícia.